Floreando a guitarra Invoco a cigarra Nas cordas em flor Seguindo este embalo Te fiz de regalo Uns versos de amor Ginoca bonita Com ares de anita Florão de donzela Se bela é a lua Tu és a xirua Mais linda que ela Morena lindaça Pois tu tens a graça Da rosa em botão Por esta paisana Sentia a picana No meu coração Olhando a boeira Estrela campeira Teus olhos eu vejo Pra esta chinita Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Porque os meios livros Teus olhos eu vejo Em sauca de um beijo Por esta chinoca, eu paro com as tropas e fico morada Eu mesmo solito, levanto um ranchito beirando uma aguada Cruzando a porteira, verás a figueira Sombriando na frente Pra hora do amargo, matear a teu lado, bombeando o poema Morena lindaça, pois tu tens a graça, tá rosa em botão Por esta paisana, senti a picana no meu coração Olhando a boeira, estrela campeira, teus olhos eu vejo Pra esta chinita, eu trago a estrelita Em troca de um beijo Em troca de um beijo Em troca de um beijo Em troca de um beijo